Ainda estou escutando barulho, mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro, tá respirando por a parede Coração não quer ver você com outro, eu não me contento com tão pouco Ainda muito Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda estou escutando barulho, mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro, tá respirando por a parede Coração não quer ver você com outro, eu não me contento com tão pouco Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Coração não quer ver você com outro, se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Pra galera apaixonada O que é isso?